Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui, toda de preto. Eu mostrei-vos recentemente este vestido que chegou a deixar ainda. Eu tinha dito que não ia usar este vestido com o cabelo solto, mas o meu cabelo está tão lavadinho que eu não vou prender, amor. Não vou, não vou. Vou dar um jeitinho e vou assim. Hoje é dia de São Martinho, hoje é sábado e está um dia horrível. Dizia que ia abrir o sol, nada disso, nada disso. Verão de São Martinho, só se for nas temperaturas, porque está calorzinho. A mínima é só de 13, então está super ameno, super tranquilo, no que toca a temperatura. Agora, sol, só para amanhã. Hoje não parece que esteja assim muito sol. É capaz de abrir e espreitar, mas nada de mais. Então, hoje, amores, eu e a Lidi, vamos à sede de concelho, vamos à vila, porque hoje há festa de São Martinho. Já começou cedo de manhã, já houve várias atrações, várias coisas por lá, mas nós vamos só depois de almoço. Sinceramente, nem me é possível muito ir. Mas também a gente volta cedo também. Só queremos ver as andanças, ver a feira, montes de feirantes, castanha assada, muita coisa. Eu mostro, normalmente, todos os anos. É uma das únicas festas realmente, assim, tradicional do outono e inverno. Porque, não, no início de dezembro também há outra festa, pelo menos aqui na minha aldeia. Mas eu não costumo estar na Senhora da Conceição, não costumo ir. Também é uma festa pequena. Mas, outono e inverno, uma festa muito grande, que envolve todo o concelho, é, então, o São Martinho. Que é uma feira, então, que dura o dia todo e que tem muitas atrações, comida de graça. Tudo de graça, tudo. Muito bom. Mesmo as coisas das feirantes, obviamente, que não são de graça. Mas é muito fixe. Esta base está mesmo a terminar, amores. É a 200. Já vai para os terminados. Já foi. E, então, eu estou aqui um bocadinho baralhada, amores, porque eu não devia ter tomado café de manhã. Não devia ter tomado café de manhã. Estou completamente afoita, completamente maluca. Estou a resolver coisas da viagem. Quando vocês estiverem a ver este vídeo, muito provavelmente, já estou na viagem ou prestes a regressar. Portanto, passem no Instagram para verem tudo em direto. Os vlogs de viagem ainda demoram um pouquinho a vir. Portanto, corram. Corram para o meu Insta. Está bem? Para verem tudo em primeira mão. Sigam o TikTok também, para conteúdos exclusivos. Sigam em todo lado. Não percam nada. Em sítio nenhum. Se quiserem aguardar só os vlogs de estarem aqui, tranquilamente, no YouTube, aguardem-se. Depois vêm muitos vlogs pela frente. Muitos, muitos, muitos. Mas hoje de manhã, então, estive a resolver-me toda a coisa de viagem. Estive a claridade, a sussurradita aqui em casa. Mas, mas, porque não, já que estamos aqui a conversar, isto é 200 que já acabou. Já que estamos aqui a conversar, amores, porque não, não, já tem base suficiente. Porque não contar-vos, vocês pediram bastante. Porque não contar-vos aquela história sinistra que eu prometi, que eu prometi, caso vocês pedissem, vocês pediram, no vídeo Perguntas e Respostas que eu fiz recentemente. Eu vou deixar esse vídeo de Perguntas e Respostas aqui embaixo. Está um vídeo bastante interessante. Chama-se como foi usar o Tinder, uma coisa assim. É engraçado. Vejam, está bem. Uma das coisas que me perguntaram foi se eu tinha alguma história assim, macabra, para contar, estranha, paranormal. Acho que foi essa a palavra usada. Então, mas o que aconteceu foi o seguinte. A minha tia, irmã da minha mãe, ia com alguma frequência visitá-la. A nossa casa era muito pequena, muito pequena, extremamente pequena. Só tinha um quarto. Morámos nessa casa muito, sempre, sempre. A imáfora foi a única casa onde estivemos. A minha tia foi visitar a minha mãe, uma altura qualquer, como ia fazer tantas vezes, visitar a minha mãe. E quando entrou em casa, assim que pôs o pé na solera da porta, a entrar em casa, ouviu-se um estoiro. Exatamente a palavra certa é estoiro. E ficaram assim muito alarmadas, porque foi um estoiro muito grande. Procuraram atrás da porta o que era, perguntaram à vizinha. Nada. Não se passava nada, ninguém saía de nada, ninguém viu nada. A minha tia esteve lá vários dias, semanas, creio eu. Foi-se embora. Várias semanas se passaram. Até que uma altura a minha mãe estava a arrumar as prateleiras do topo, assim, dos armários da cozinha. Assim, as últimas prateleiras, que eram coisas que ela não mexia com frequência, que eram coisas que estavam, assim, muito longe do alcance. Eram coisas que usava poucas vezes. Estava simplesmente a arrumar, a limpar, e ver uma chávena de chá, de vidro, completamente estourada, partida, e desfeita em pedacinhos, minúsculos de vidro. Assim, sabem quando os vidros do carro partem e desfazem-se e fica, assim, tudo, assim, em quadradinhos, minúsculos. Então, estava no topo do lado da prateleira uma chávena de chá completamente desfeita, completamente desfeita, espalhado com um bocadinho de vidro, espalhados por toda a prateleira, e só se tinha sobrado intacto, assim, a asa da chávena. Era a única coisa que tinha ficado intacta desse estouro. Portanto, a minha mãe lembrou-se imitativamente, meu Deus, será que aquilo que estourou, há tantas semanas atrás, foi esta chávena. Tivei que tirar tudo do armário para limpar, porque os bocadinhos tinham-se espalhado por aquela prateleira inteira, e foi uma coisa muito estranha. Vários meses passaram, vários meses passaram, e a minha tia foi visitar outra vez. Foi visitar outra vez a minha tia, e a minha tia pôs o pé na celeira da porta e houve-se um grande estouro. Houve-se um grande estouro, e a minha tia, meu Deus, o que é que aconteceu? E a minha mãe, eu acho que sei o que foi, subiu a um banco, espreitou para cima da prateleira, lá para a última prateleira do armário, completamente estourada, desfeita em mil pedacinhos. A minha tia ficou muito abalada, porque não sabia o que se passava. A minha mãe, igual, tipo, que energias estavam a chegar com a minha tia, que energias estavam a entrar em casa em simultâneo com a minha tia, e porque é que aquilo estava a acontecer. Era muito sinistro, foi uma situação muito sinistra, e era uma história que se contava agora nem tanto, nos últimos anos nem tanto. Mas eu lembro-me que quando era pequena, esta história vinha à conversa com alguma frequência nos encontros de família, porque era realmente algo bastante sinistro. Ficaram muito preocupadas, muito preocupadas, a falar daquilo, a falar daquilo, mas a minha tia ficou, os dias que ia ficar, que foi-se embora, vários meses se passaram, e a minha tia voltou, pela terceira vez. Mas, desta vez, como tinham ficado tão abaladas e tão preocupadas com aquela situação, a minha tia, antes de entrar em casa, disse, meia dúzia das neiras, dizem que isso ajuda às energias mais afastarem-se, disse meia dúzia das neiras e disse, as neiras que eu não vou dizer, se alguma coisa se parte aqui, não sei o quê, não sei o quê, tipo, vamos ver. E ela entrou, a medo, e nada se partiu, não se ouviu nada. E é esta a história, amor, é esta a história, é óbvio que fez parte das conversas de família durante anos, principalmente quando eu era pequena, eu lembro-me de dizer, esta história, vir à baila, com alguma frequência, conforme eu fui avançando a idade, as pessoas foram envelhecendo e tal, a história passou a ser só uma memória trazida raramente à conversa e à qual não se dá grande importância agora, mas na altura, assim, eu lembro-me quando eu era pequena ainda ouvia estas histórias com alguma frequência. Toda de preto, então decidi colocar um batom vermelho para dar uma corzinha, para não ficar tão apagada, vão ver? Olhem, o look ficou assim, acessórios prata, vou levar este chapéuzinho da Parfois, para não andar com ele na mão, se calhar vou pendurá-lo aqui, estou a ver, abro aqui esta alça, que tem aqui um ganchinho, coloco aqui pendurado, aquele chapéuzinho que eu comprei em Guimarães. E é isto, amores, vou então buscar a Lili e vamos para a festa de São Martinho. 1-8-5-1-1-2-3-4-5-1-1-1-2-3-5-4-5-1-2-4-5-2-4-5-6-5-4-5-5-6-4-5-4-5-5-4-4-5-4-5-5-5-5-5-7-6-6-4-5-5-6-6-5-5-6-7-6-9-6-6-7-6-6-6-7-8-5-7-1-6-7 Olhem quem apareceu, quem apareceu atrás de cuecas e meias. Aquela pessoa. Então vamos lá ver cuecas e meias. Amor, mas está assim de chuva. Está assim de chuva. Não, é mesmo literal. Eu não pensei com esse literal mesmo. Não, ela queria ver literalmente cuecas e meias. Aqui está barato. Até eu quero ver cuecas e meias aqui. Mas amor, está muito chuvinha. O que vale é que a temperatura está amena, mas está vento e está... Água sério, água sério, chuva. Ó, tenho aqui até o chapéu. Ninguém trouxe chapéu, nem a Luísa, nem a Karina. Se não fosse eu andávamos aqui amolhadíssimas. Mas não está assim agradável, percebem? Não está por causa da chuva. Verão dos Amartinho, este ano não tivemos direito a ele. 6 pás de meias, 5 euros. Mas essas lombada grandes, que são 39,42. São muito grandes essas meias. Olhem para isso. Estas aqui. E essas e são ao mesmo preço? Olha estas. Estão giras. Estas neutras também gostam. Também são giras essas. Um bebecão. Parece-me um bebecão. Estas são aquelas novas. Estas tem um padrãozinho. Tenho com um ursinho, 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 ursinho. Corações. Quais são as meias escolhidas, Karina? Mostra aí. Acho que são estas. Mas eu ao bocado tinha visto aquilo. Ah, eram estas. Estas são os corações. Mas está tudo de coração, de coração, de coração. Já começaram as compras, hein? Ela chegou há 10 minutos já. Está a gastar os euros todos. Já tens meias para 15 dias. Ainda precisa de um saco transparente. Toda a gente não vai ver os teus piudinhos. Ainda não chega para todos os dias. Mas tu vais nos ameias lá porquê? Não. Ah, está lá a pena. Não precisa porque eu dou cauda. Não precisas de ir para a tua viagem? Não, não. Pois. Só se for durante o avião. Isso sim, tudo bem, vá. Não, não é no avião. Do avião vai aquelas de verão. Está certo. Olha, a senhora está a dizer 5 euros. Portanto, presta atenção. Olha, deixa para chuva. O chapéu com coraçõezinhos. Liliana. O chapéu com coraçõezinhos. Porquê? O chapéu com coraçõezinhos. Oh, meu Deus. Não filmaste aquelas compras? Filmaste as meias. Filmaste as meias. Ótimas compras. Mas afinal, também precisas das cuecas? Não gostaste das cuecas, mas as cuecas... Não gostaste daquelas cuecas? Não gostei nada daquelas cuecas. As cuecas as compro hoje. É o quê? O quê? O que disseste? Calvin e Crane. Como é que era? Calvin e Crane. Clavier Crane. As cuecas dali eram Clavier Crane, então não... Eu mandei vir as minhas t-shirts, não se esqueçam. Já chegaram? Não! Diz que a data máxima de entrega é dia 17. Oh, nem antes, sexta-feira. Quase, quase. Ainda tenho uns dois dias, um fim de semana. Está bem. Isto é pijana. Oh, isto é engraçado. Engraçado isto. Olha, bem quentinho. Isto é para nós em casa. Para nós colar. Para nós. Tu gostas dessas coisinhas grandes. Olá. Olá. Está sem mantinhas. Bem quentinho isto isto. Isto é maravilhoso. Isto é para mim. Isto é para mim. Para andar em casa ali. Daqueles. É mesmo. Mais meinhas cada lote 5 euros. Olha, tu ficavas bem na com destes só, Karina. Parecias um... sei lá, um... Olha, tem a parte de trás e tudo a imitar os... Unicórnio. Não é nada unicórnio. Aquele que eu estou a dizer o verde. É um dragão. Ou um dinossauro. Modos de trânsito no meio da feira. Isto não era comum. Normalmente fechavam sempre o trânsito nas ruas principais da feira. Que porcaria. Para além do tempo. Estava um bocado duvidoso. Ainda há trânsito. Uma pessoa não pode estar a ver as barraquinhas das pessoas descansadas. E nem os feirantes conseguem vender descansados. Com tanto carro a passar. E os carros depois com as barracas e tudo. Ficam ali resvez. Olhem. Está uma parvo isso. O trânsito ficava sempre fechado. Para os feirantes estarem descansados e as pessoas a comprar. Está uma bosta. Bosta. Crítica. Porque a câmara vai ver isto. Portanto. Não sei se vai. Se estiver a ver. Ah! Outra crítica. As pessoas estão muito limitadas ali à frente da câmara para ver as atuações. Agora. Das bandas. E dos cantares. Portanto. As pessoas estão ali e não estão a comprar na feira. Os feirantes assim vão desistir de vir. Era muito preferível haver atrações. Mas atrações de rua. Que passassem pela rua. Bandas a passar pela rua. Bombas a passar pela rua. E não atrações que obriguem as pessoas a ficar quietas num sítio só. Isto é a minha opinião. Isto é a minha opinião. Assim era melhor para as pessoas poderem ir comprando pelas ruas. Os feirantes terem sempre clientes e pessoas a passar. E haver atrações. Mas atrações que passassem pelas pessoas. E não ao contrário. Não há atrações localizadas num sítio que depois obriguem as pessoas a estar quietas também e não circulem. Por causa do trânsito no meio da feira e por causa do tempo. Mas isso pronto. Não dá para controlar. E as atrações apesar de interessantes. Pronto. Não ajudam a que as pessoas e os feirantes cruzem-se e encontrem. Será que é agora que vamos ver os nossos pais a tocar o bombo? Será? Ó. Vem outro. Mas... Será? O senhor já está... Mas ainda é a banda. É outra banda que está a tocar. Não sei o programa. Vila Chã. Não é... Não é favores ainda. Sol! Olha! O sol! Já está a ver! Já viram o mar de gente que podia estar pela feira e estar aqui concentrado? É uma tristeza. Olhem! Afinal já os apanhei finalmente. E além de estar aqui muita gente... Olha o meu pai! Olha a minha tia! Para além de estar aqui toda a gente concentrada a ver... Ainda estão estes todos! Também queriam estar na feira! Aqui! Coitados! A trabalhar! Oh! A minha mãe! A mãe! Onde está? Minha mãe! Olha! 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 Que gira! Olha! Viram? Que gira! A minha tia também ali ó... Fixe... Fixe! Tchufa! Tchufa! Quanto falta? Ainda falta bastante! Para serem vocês ainda faltam muitos! Favaios, o trigo e o vinho. Por que é que tu queres vinho também? Não. Agora não. Agora, daqui a pouco logo se vê. Que cantam cá debaixo, não é? Fazem palmas, fazem palmas. Lindos Favaios, terra de fornos e de padeiras, do branco trigo aloirado, floridas verdes campinas, pelas índromesculinas, o seu vinho é afamado. As suas guia e alta torre no velho cimo da rua, fita largos horizontes, parecendo escutar o suave murmurar da água das suas fontes. Portanto, Favaios, Mão Dego, Sotelinho, uma salva de palmas para eles! São os maiores! Bota-lhe! Consegues? Bota-lhe, pita-lhe! Peça-lhe, pita-lhe! Para que voltas urre, da água das suas fases e in Queçon courobro. O que é que é bom? Dá cá, eu não gosto muito de alher, mas eu como. Obrigada. Não sou fã, não sou fã, não sou fã, sou fã. O que é? Ah, mas eu gosto do cheiro de alher para me lembrar o inverno em Trás-os-Montes. Faz-me muito lembrar o inverno em Trás-os-Montes. O cheiro, o sabor, mais ou menos. Mas para também xixinha, tem muita xixinha este. Este tem muita xixinha, não tem só gordura. Bom, vamos provar. É que o comer, amor, o vinho, tudo é de graça. Estamos só a chegar à barriquinha, servir-se. E há montes barriquinhas por aqui, ó. Montes barriquinhas ali, com vinho, etc. Mas, eu estava a falar disso agora com a Karina. Nem um copo de vinho fui buscar. Mas também não ia beber vinho a esta hora sem ter comido nada, senão cai para o lado. Então? Não sei, gostei da primeira. Está bem apaladada. Está bem apaladada. Então não dá mal. O que achaste, Lidia? Onde está a tua alheira? Já comeste? Depois já desapareceu a xixinha dela. Primeiro come a alheira, depois come o pão. Por quê? Por quê? Ai, meu Deus. Por acaso já ia. Outro pãozinho. Hum, não. Está de um bolo. Está de um bolo. Quem é que está aqui? É em Favais, onde ninguém serve vinho. Zero. Favais está vazia. A nossa barraca da nossa coleguezinha já está vazia. Não tem nada para nos dar o moscatel. Nada. É de uma escada. Não, mas não gosto. Aí não há nada. Já voltei. Não. Não, moscatel não. Mas não quero moscatel. Se fosse tinto ia. Mas não era assim o moscatel. Não quero. Olha estas folhas. Que luz. Que luz maravilhosa. Estas folhas lindas. Não duvido. Não duvido. Olha, será que lá em cima no tabu servem vinho tinto? Servem? Sério? O Martimão já tem. Pronto. Só para entrar na energia deste dia assim. Olha aqui Liliana. Não é que cortaram a estrada lá em cima e aqui não há barracas? Achas normal isto? Já não há. O que é que não? Achas que houve barracas hoje? É que não. É que costumam pôr. Sim senhora. Por ali acima. Por aqui acima. Aqui não há barracas nenhumas. Não me parece que haja sinal de ter havido. E a estrada está cortada lá em cima. Agora vamos andando para o barzinho. Tomar um chazinho quente. E não que esteja muito frio. Porque não está. Mas vamos para lá. E assim acaba o dia de São Martinho aqui. Tchau. 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 não percam nada, está bem? Vamos começar a entrar nos conteúdos mais invernais e natalícios portanto sigam aqui o canal fica a vossa espera por aqui é isso amores, um beijo enorme e até ao próximo vídeo